Bem, estamos aqui com a Socorro Ferreira, que é da Zona Rural, queria até saber qual é o povoado. Pois não, bom dia. Sapucaia, 2º Distrito. Sapucaia, 2º Distrito. Eu queria saber da senhora, assim, qual os serviços que a senhora sempre busca aqui nessa UBS do Antenoviana? Consultas, medição de pressão, dente, tudo. Sempre tá por aqui, de vez em quando, né? E aí eu queria saber, assim, da senhora também, a importância desse atendimento no final de semana, né? A partir das 8 até as 14 horas. E também agora vai ter o atendimento noturno, né? Ou seja, das 18 às 22 horas também a população já pode vir aqui, acessar esse serviço. Como isso vai ser importante pra comunidade? É, vai ser importante pelo seguinte, né? Como nós estamos no tempo de pandemia, vai diminuir o fluxo de pessoas durante o dia. E a noite fica melhor, porque muita gente trabalha aí, não tem condição. Tem aquele lance de ter que pedir o atestado e tal. Então vai ser ótimo. Um atendimento muito bom. Então vale o que vocês fizeram. E diga se passar, a senhora tá vindo aqui agora no domingo? Sim, tá mais perto, não vou gastar daqui pra UPA, né? Pra fazer um atendimento de impressão. Olha aí, mesmo aqui na comunidade já resolve, né? Perfeito. Parabéns. Muito bem, obrigado, viu? Obrigado.